E aí Mano, isso não aparece Roblox. Ai, que susto, velho! O que já foi isso? Vitamina de um dia a dia. Caramba, que susto da bexiga! Vai te lascar! Ae! Ah! É Roblox! Mas vai ser Roblox, gente. Não tem coisa mais de terror do que uma ruma de criança amontoada num jogo pedindo um cartão de crédito pros pais. Não existe. Diga-me o contrário. Eu sabia que existe LOL. Existe? Mentira. Eu tava montando os emotes. What the fuck? Aonde? Legends? Tem Apex Legends! Tem Mobile! Não acredito! That's illegal! That's illegal! That's illegal! Faz um Body Builder, beleza. Eu não tô achando... Eu sei que tem bombada aqui no Roblox. Como eles fazem isso? Tipo de corpo. Zero porcento! O que isso quer dizer? Deixa eu botar essa cara aqui. Rosto de mulher. Tá aparecendo... Hi Scissors! Tá aparecendo James Charles! Não! James Charles! Eu não sei que tipo de corpo ele... 25%! 100%? O que é isso? Ficou mais alto! Eu não aguento não, gente. Eu não aguento. Vamos deixar assim, bem alto. Só que eu posso... Ser o meu... Sempre que eu quis... Ser alto. Tá bom. Vamos jogar esse, gente. Parece promissor. O que o cara é um... Um limão? Limão não, uma abóbora. Você é baixa. Eu não sou. Eu botei meu corpo em 100%. Vocês estão ouvindo... Agora ia cantar. Isso é terror. É pra ser. Crote. Croteei. Uh, eu posso pular? Ué, ué. Uma carta! É pra mim? Como é que eu... Eu pulo? Eu ganhei uma moeda! Robux! Eu ganhei Robux, gente! Ah! É que nem... Eu... Socorro! Ah, não. É só chuva, gente. Ai, que droga. Não tô me assustando pra nada. Ah! É jump-scatty da mansão que você passa por várias portas, tá ligado? Como é que eu corro? Aqui é Crote. Eu não tenho como correr nesse jogo. Eu acho que eu não tenho. O meio da criança tem que... É porque eu não sei... Não deu o tutorial do bicho, entendeu? Eu não sei do que eu tô lutando. Eu não sei quem eu estou coisando. Olha só. É porque vem esses armários. Tá ligado? Esses armários aqui do nada são três logo de uma vez. Não tem bicho. Tem bicho? Eu vim no trailer. Você tem que descobrir. O que que eu peguei? Um isqueiro? Não use o isqueiro. O isqueiro tem combustível. O que que eu vou fazer? Tacar fogo na mansão? Eu vou ser arsonista, por acaso? Olha isso! O bicho derrubou em cima de mim! Coisa feia de se fazer. Não pode passar. Não pode passar. Tá cheio de coisa a porta. Então, esse é o objetivo do jogo. É só... Passar pelas portas. Um lote de achievements. Eu falei! O que é isso? O que tá acontecendo? Eu vou morrer! O que tá acontecendo? Eu morri? E sufocado no armário? Ah, ele me pune, pô. Eu não... Que? Não sei. Só sei que passou. Né? Para de derrubar as coisas em cima de mim! Como é que eu pulo? Eu tô acho com fogo agora. Tem que ficar de olho! Eu não sei porque ficou escuro, eu não enxergo nada. É normal que eu sou mal ideia, agora eu tô divorciada. Tá bom, tô saindo. Ih! Eu não tô me enxergando! Ô moça, eu não enxergo, não! Ai, eu não tenho chave! Ô caramba, onde é que tá a chave? Socorro! Ô gente, eu não tô achando a chave. Ô moça, cadê? Cadê? Tá com o diabo! Ô! É o Jota! Ô, liga a luz aí, ô! Ué, agora acende a luz! Mas o que que é isso? Isqueiro? Como é que eu uso isqueiro? Por sinal. Ó, não é verdade! É que eu não gosto de usar o combustível, é que nem a amnésia. Hã? Hã? Acende os sigas aí! Não, 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 não! Você não pode acender os sigas. Ai, tinha uma porta aqui! Mano, isso não aparece Roblox! Ai, que susto! Que porra foi essa? Eu não entendi o que eu morri! Você morreu pelo script? He likes to lurk in dark rooms! Ah! Obrigado pelo follow zero! Se você suspeitar que está, olha! Olhe pra ele! Ah, tem que ficar observando, bicho! Tá arrumando uma x que eu tenho gritão! Acabou o jogo, é isso? Eu não tenho checkpoint! Ah! Ah, não, velho! Eu vou ter que voltar tudo de novo! Que susto da bexiga! Cara, isso não parece jogo de Roblox! Interessante! Diferente não é bom, não! Não é bom, não! Poxa, o que foi essa? Tá vendo por que não é bom? Que aqui, ó! Aquele dali eu acho que eu não posso olhar, então eu não vou olhar! Ah, eu vou fingir que eu estou olhando para baixo! Não estou olhando para você não, moço! Moço, fica aí na sua, moço! Oi, moço! Tchau, moço! Tchau! Você é muito bonito! Seus olhos aí, seus cílios postiços e tudo mais! Tá vendo? Mentir! Bicho feio do caramba! Ah, velho! Isso aqui é para quem tem um problema gigantesco de não acertar os quadros, né? Porque olha a posição deles! Tá tudo errado isso aqui! Que desorganização total! Descaso total com a decoração da casa! Prontinho! Não enxergo! É você? Ah, não! Ah! Onde você está? Ah! 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 Socorro! Eu posso ficar embaixo! Ah! Eu pensando que ela ia vir de cima ou alguma coisa assim? Não, pô! Ela estava no meu cangote cheirando! Ai, que ódio! Ah! Até que porta a gente vai poder? Que aquilo? Que aquilo? Que aquilo ali? Que aquilo? Hello! Que que você é? Você me olha com esses olhos gigantes roxiços! Né? O que que eu faço com essa informação? Pega! Pega a moeda! Eita! Não! Where the fuck am I? Where the fuck am I? Não! Pô! Quem é que tá falando psiu? Eu tô olhando! Voltei! Ah, velho! Tá chegando cheio de olho aqui! Eu não gostei, gente! Tá cheio de olho! O que eu faço? Eles estão em todo lugar! Eu tenho fobia de olho! Ai! Eu tenho fobia de olho! É ótimo! Ai! Ai! Suxo! Parem de me olhar! Eu quero bater em vocês! Eu vou furar seus olhos! Parem! Tá ficando muito caótico! Pararam! O mago se lembra quando eu jogo parma e eu quero tirar um x1 com os bichos! Ai! Que isso? Meu Deus! Eu vou dar um x2! É o bisonho! Corre! Ai! Que bisonho! Vai! Que bisonho! Vai! Vai! Eu acho que eu encerrei! Nada! Ai! Eu só corro pra frente! Beleza! Brrrrr! Não olhe pra trás! Não olhe pra trás! Não olhe pra trás! Meus olhos! Meus bisonho! Brrrrr! Brrrrr! Oh bisonho! Você quase conseguiu! Vai se ferrar também! Ferrou! 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 Nion! O problema... É dele depois! O que é isso? 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 Ai! Eu não enxergo! Não venha a cupi... Socorro! 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 24 Que droga Sabia de você Eu não olho, eu sei que você tem vergonha Ô caramba, você acha que é bonito? Uai Esse aqui é um bicho Peraí, eu tô sem estamina pra ficar fora Ui Quase que eu ia não respirando no armário, né Porque Olha pra chuva Olha pra todo mundo Sua belezura Ah não, começou os olhos É o bizonho, bizonho Vamos 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 bizonho Eu não preciso gastar tempo O tempo me gasta Eles estão tão pertinho Conseguindo Estamos conseguindo Ai, minha cabeça Tem fogo Tá pegando fogo, bicho Tô pegando fogo, bicho Consegui Vencemos, chat Vencemos, chat Pior que é muito bem feito Tá ligado? Não tem como salvar Esse jogo Você morre e você volta Tá vendo, gente? O que que custa É um jogo de Roblox Pra me assustar Nem o alien me assusta Mais desse jeito Tá vendo? Agora o meu Meu namorado é o bizonho Olha lá O olho que apareceu Achei fácil Depois de morrer Três vezes Não, não Não O que é esse bicho? Eu não posso olhar pra ele Eu acho Como é que eu passo dele? Vou fingir que eu tô olhando pro outro lado É, bichinho bonitinho Bonitinho, bonitinho Bicho, bichinho, bonitinho Sai fora Só desgraça Socorro Ele tá mais rápido que eu Ele tá mais rápido que eu Onde ele tá? Ele tá ali Pega O que é isso aqui? Um, dois, três, quatro, cinco O que? Eu não falo... Rabisqueis O que é aquilo? O que que é aquilo, velho? Parece... Carne moída Ainda vem alguém batendo na porta, mano Se liguem Oh É a senha do cadeado, né? Mas tipo, cadê o cadeado? Que cadeado? Ô, irmão Você vai vir em cima Aqui você não me pega, né? Não, ele pega sim Eita É, eu acho que isso é muito injusto Esse bicho Eu acho que ele corre muito Não, não, moço Não, moço Não, 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 moço Moço, 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 moço Eu juro Minha nossa Gente, isso é muito macabro Não, não, não Tô aqui não, moço Tô aqui não, tô aqui não Pode ir embora Hexágros, esquadaram Bolinha losango Ele corre Você não Mano, isso é muito macabro Ô, caramba Eu quero respirar Por favor, moço Moço, 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 moço Moço, moço, moço Moço, moço, moço Moço, 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 moço Ô, carne moída Por favor Onde ele tá? Onde foi, carne moída? Carne moída Vai pra lá Vamos lá Começa Sai, sai Tá, calma Deixa eu olhar 1, 2, 3, 4, 5 Tá, mas Ah Ferrou Ferrou Carne moída tá vindo Carne moída Eu não quero entrar na armada A não ser que seja absolutamente necessário Ok Vocês viram, né? Eu acho que é a quantidade de lado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sonho Eu tenho Eu tenho com medo de Botar Car carne moída É, deve ser Muito que é ir alto, véi Ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 1, 2 Eita 3 é 4 Ih, bola No livro É o livro Ixi Carne moída tá vindo Carne moída É, isso aqui é meio injusto O bicho tá me vendo De onde ele tá me vendo Que eu não tô vendo ele Olha ali Ó Tá no livro, olha Livro 1, 2, 3, 4, 5 5 é 4? Não tem mais alguma coisa Ele tá dizendo que no livro Os símbolos têm números Nos livros Eu tenho que achar os livros agora Passei, passei, passei Carne moída, carne moída Carne moída Você não tá me vendo mais Ih Boa sorte então Que jogo bosta Achei Esse aqui Uma estrela é 8 E tem estrela aqui Tem estrela nenhuma Que livro bosta Ok Vamos procurando os livros Mas ele nem te vê Ele tem olhos Ele te localiza Ele me localiza só Só porque eu tô aqui Entendeu? Só porque eu vivo Será? Não, não, não Ele tá vindo Ele volta Mesmo assim Eu acho que ele me vê Ele tem um olho Atrás da... Vou ficar parada aqui Pra ver se ele vem em cima É real É real É real É real Ele me localiza pelo espaço É real Você é um gênio, cara Não Ah, ele botou o coisinha Você morreu para a figura Enquanto estava escondido Droga Que droga Que horror Você deve controlar Sua respiração Mas aquilo era o batimento cardíaco Não era respiração Tudo menos o pis Sério, gente Tudo menos o pis Pis não Please não Ai, tem uma chave Droga Droga, droga, droga Tudo menos o pis Tudo menos o pis Não, não Pis não Pis não Por favor Pis não Pis não, véi Pis não Pis não Abre logo essa porta Abre, abre, abre 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 Eu não falo nada Eu não falo nada Eu mal entrei E a casa já caiu Tá vendo como eu sou um plantar muito festeiro? A casa cai quando eu entro Não, Mousa, por favor Eu só quero Me ver sem que o pessoal bota na minha porta De cinco minutos Minhas vitaminas Minhas vitaminas do dia a dia Caramba, que susto da bexiga Vai te lascar, aranha Homem-aranha 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 Do inferno Por isso que eu nunca assisti PT Park Não tem como safar Vamos te lascar tudinho Vamos testar a teoria Se andar baixado Ele me escuta Mano, restart Tinha até as cartas colecionáveis E aí tá, por sinal Eu acho que ele não escuta enquanto eu tô abaixada, né? Achei um livro já Ai Eu acho que ele não escuta quando eu... Eu tinha as calças coloridas Cadê ele? Você escuta quando eu ando? Ele não escuta quando eu tô abaixada Que incrível Agora é só achar os livros E boa sorte pra mim Né? Não, carne moída Eu não tô aqui, não Pentágono 6 Por que você tá correndo tão rápido, moço? Peraí Ele me viu? Ah, eu não sinto meus dedos já O cara tá mó... Falta o triângulo Agora deixa eu ver qual é a senha 1 Bola 1 1, 5 8 1, 5, 8, 6 1, 5, 8, 6 5 1, 5, 8, 6, 5 1, 5, 8, 6, 5 Olha lá 1 5 8 6 6 5 Let's go Abre Abre Em vez de eu passar, não Eu espero, bicho Ele me viu Ele me viu Não, mano Não Não, mano Em vez de eu passar, não O bicho me achou Decidiu Não Deu certo Mas demorou pra abrir Eu fui inventar de me esconder Mas o bicho Eu acho que foi programado Pra seguir o player De qualquer jeito Então é só correr agora Eu acho Ah, Fih Véi Eu achei que o Cadeadão havia quebrado É porque ele tinha que ter apertado no verde Aí não deu tempo Aí eu apertei no verde e corri pro armário Ai, que saco Ah, o que eu faço? Eu não quero ir de novo Vou ver Tem outro jogo aqui Calma Tá bom, gente Vamos jogar Oh my god Meu pai Ai, o que eu faço aqui? Como é que eu pulo? Eu sou um anão Olha, tem a barra de estamina Missão Encontrar botão Isso aqui, tá É o homem Invisível Então, mas sobre o que? Mas Então, mas sobre o seu jogo Seria legal Eu tava pensando em fazer uma animação Fazer uma vibe de zombie Tá bom Tá bom, papai Tá bom Eu vou lá Eu vou lá Ó, tem como salvar até Que incrível Controle Uá Eu tô levitando, véi Não tem botão pra pular? Tá bom, papai É demais Eu gosto das texturas aqui As JPI aqui Pra as ventilação, véi Mamãe, mamãe Eu quero comprar Five Nights at Freddy's Nós temos Five Nights at Freddy's em casa Liberar o Freddy do seu quarto Mas ele é um Paizão Paizão Sabe quantas pessoas são gado pelo Freddy? São demais pra contar Ele é um animatório Mano, onde é que tá? Peraí, eu tô no meio da ventilação Pelo menos a ventilação vai puxar o ar, né? Cadê esse final dessa droga? Achei Eu tenho medo dos gado do homem roxo Do psicopata, pô Do cara que matou todo mundo Tem gente gada por esse bicho Ei Tô voltando, pai Espere por mim Eu vou te soltar Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou útil O que aconteceu, Spock? O que aconteceu, Superstar? Eu sabia que você podia fazer Eu sei como eu te saio Eu sinto que você está rompendo Não se preocupe Eu estou bem Quebrado Eu sinto que algo está errado Eu estou levando você Para a primeira estação de ajuda Eu já soube passar a falar um oi Não, Freddy Por favor, não deslize pelos corredores Em um caminho único Ah, eu atravessei a parede Freddy É agora que o Freddy Agora que o Freddy Dá um beatbox Vanessa Vanessa Ele não é legal Escuta isso Pô, eles se encararam Por trocentos anos Ok, olha Estamos a 15 minutos De fechar e algum garoto Está se esgueirando Pelos bastidores Eles estão competindo Para quem vê Quem pisca primeiro Vem Provação, Freddy Não é crime É não? Apenas a verdade Calado, mago Meu nome é S Meu Deus Por que a cabine de energia É tão alta Enquanto o Freddy É tipo Metade da minha O dobro da minha altura Só Mano, eu estou literalmente Esgueirando o chão O tamanho dessa porta Você vai comprar Esse jogo Um dia eu vou Quando tiver PC Para isso Eu não tenho No momento Chica Comendo lixo E se eu jogar o lixo O que eu faço? Não, moça Não, moça Te pousem Para enfrentar Não, moça Freddy Freddy, por favor Paizinho Paizinho meu Paizinho meu O bicho atravessou a parede Que? Ei, tá vindo mais rápido Socorro 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 É um banho Que não tem nem música De 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 perseguição Isso me assustou De verdade Não, não, não Moça Vai comer seu lixo Ela tá vindo muito rápido Caramba Não, moça Moça Eu tô sem estamina Parem Parem de correr Atrás de mim Isso é bullying Corre Corre E Não, pra onde eu vou Ah, beleza Camera 1 Camera 2 Camera 3 Ih, ela tá vindo Socorro 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 Ih, 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 ih Ih, ela tá indo pro outro lado Aí, velho Ah Daqui a pouco, rapaz Me chama no, no Discord A quem Beleza Eu sou mais rápido Droga Chama ele não Confia Como eu não ia chamar No, no, é Mago É, Assassinus Creed Ou Gilson Acabou, gente Não, discordem Acabou, gente É por isso É, é A gente Vai terminar por aqui Muito assustador Não foi?